E aí galera, olha saca só o som Tô aqui com o Brunão Brunão, valeu mano Valeu Christian, obrigado Frenético o bagulho, olha aqui ó Olha aqui gente, olha lá Beatista, eu esperava que fosse tocar essa música, sério mesmo Você viu que já quando tocou Olha lá gente, virtual DJ, certo? Tocando com o Resolume E olha lá, logão aí da festa das Como que é o nome? Estela Estela, você não sabe o que te espera sabadão Olha que coisa linda aí, certo? Vai ficar muito louco Fizemos vários estudos aqui Super bacanas, aí tá o logo Esse logo foi feito com o plugin Element 3D Vou chegar mais perto Plugin Element 3D, olha que bacana ó Ele era um JPEG que nós recortamos E mandamos aplicar a extrusão 3D No plugin do After Da Video Copilot Element 3D Nós estudamos ali a luz também Não fizemos a animação da luz Porém nós usamos o sistema de luz do After Dá pra ver que tem uma sombrinha ali Certo? Aqui a gente O carro Fizemos um conteúdo bem rápido Bem dinâmico No Stars também ali Porque nós tivemos várias conversas Sobre vários assuntos Vimos o 3D flag Vimos várias coisas Demos uma configurada de leve na máquina Aqui, olha aí, tchau Aí, Leandrão Vendi Marcelo Vendi Olha, é o novo proprietário Asus Hog aqui, ó Companheirão de várias paradas Brigadão, brother Você foi um amigo Esse Asus aí Junto com o meu queridão ali Foi Companheiro de várias festas Até uma nostalgia Mas olha aí, ó Aqui tá a maquete, beleza? Rolando aqui Que nós fizemos Tá bacana Vários conceitos aplicados aí O carro Hoje não é o John Lennon Olha quem tá lá, ó Esse vermelho aí Tá sobrando da máscara Olha aqui, ó Olha ali, ó Quem me deu esse conteúdo Foi um brother lá do Chile Que ele me deu um conteúdo bacaninha Aí, olha que bonito A animação que ele me deu, olha Legal pra caramba Um cara se afogando na água O Stars aqui E é isso aí, galera, ó Ao som do Tiglilai Tiglilai Se você quer vir fazer parte Dos embalos da terça-noite Entre em contato Para o curso do Esmitificando Videomapping Brunão vai chegar em Belo Horizonte Aí Vai provar que, ó Tem muito mais do que café com açúcar cristal E pão de queijo gostoso de Minas E aquela pururuca deliciosa Hum, porquinho, hein Quando eu for pra Minas Vou te ligar pra você me indicar um restaurante Pra comer a pururuca louca Minas Gerais vai ter, olha aí, ó Videomapping de qualidade, certo? A empresa do Bruno Como que é o mesmo nome, Bruno? Que eu esqueci Infra Vai chegar, ó Com o melhor do Videomapping aí, galera Eu agradeço o Bruno Agradeço o Brother Que vem amanhã Que também Minha cabeça nem tô lembrando o nome Mas, Brother Tamo aí amanhã Desmitificando Videomapping Quer vir fazer o curso? Demorou pra vir fazer o curso Esse foi mais um Desmitificando Videomapping Abraço